Oração de São Jorge Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abri meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que vos peço nesse instante. Glorioso São Jorge Guerreiro, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.